Música Salve, salve rapaziada que acompanha nós pelas redes sociais Tô trabalhando em demonstração que o Jesus possa apanhar dentro da nossa vida E que tudo vai dar certo, é o que eu sempre falo Vai vir em rua, fazer uns serviços aqui hoje, mas fazer o que, né? Mas o quarto tem que ir, buscar essas vacas por aí, basta Daqui a pouco nós desocupo isso, né? Se quiser Mas eu vou mostrando vocês aí, vou reportando aí Se eu estiver gostando dos vídeos, já deixa aqui no likezão, comento, compartilho Dá aquela coisa pra nós, vamos interagindo aí, galera Eu sempre digo aí, né? Juntos somos mais correntes, juntos somos mais fortes mesmo E um em um, hein, galera? Já são quase R$1.500 aí, ó Só tem que agradecer a cada um de vocês aí Beleza, galera? E o mais eu vou falando aí Vamos tá botando aqui gostosinho do lado de rabo queijo aqui Aqui a boca não vai pegar o tapetão caipira ali, mas é certinho O pessoal que tá tudo certinho, daqui a pouco ele tá só com farinha de tudo aí Tá botando falando aí Olha aí, o tapetão caipira é o que liga agora, nossa Vocês comentam aí, galera, de onde vocês estão vendo o vídeo aí do que o estado aí Tem seguidores aí de Rio Grande do Sul, tem no Paraná Já falam pra mim Vocês comentam mais de onde mais, hein, galera? É o que eu sempre falo, hein, galera? Eu deixei um cara ali, eu acho que é link, não vai dar pra nós passar mais tudo isso É o que eu sempre falo, hein, galera? Os vídeos que é tudo de coisa simplesinha Tento mostrar mesmo só o dia a dia Como que as coisas aqui, lá pra cá, na fazenda, lá no campo Não tem nada de diferente Não tento enfeitar, não tento fazer nada diferente Eu só ponho uma capa mais ou menos lá Nem sei fazer direito, galera Eu tô tentando melhorar, tentando aprender, né? Mas eu tento mostrar, igual eu falo aqui, ó Tento mostrar o dia a dia aqui, como que é A simplicidade da roça, a simplicidade das coisas Aí hoje mesmo, eu até comentei nos vídeos anteriores aí, ó A respeito, assim, de ir pra roça ganhar as coisas Aí ontem, hoje mesmo, fui fazer um serviço E hoje eu já ganhei um frango, galera Um franguinho aí, ó Mais tarde aí, tudo correr bem pra nós Pra aí não vai ser muito bom, não, né, galera? Mas como é que vai? Linguinho caipira aí, é bom demais, né? Vamos fazer os bichinhos aí, mais tarde O serviço aqui é pequeno, rapidinho, que eu desolvo Leite, galera, frango, leite, queijo, frango Esse frango de roça aí, galera Os fazendeiros me dão, que já me conhecem aí É bom, né? É um sinal que as pessoas gostam da gente, né, nossa? E acompanha o canal aí Eu venho pro trabalho todo dia, graças a Deus Pra honra e glória do Senhor aí, ó Trabalho todo dia, todo dia, todo dia Graças a Deus É isso aí, né, galera? Já não perdo por andar certo, né? Pra você ouvir os bichinhos com as pessoas Defeito que todo mundo tem Se eu falar que eu não tenho, eu tô mentindo Porque é claro que tem Aí a gente procura fazer as coisas certas, né? Ser certo com as coisas A gente não perde É isso aí, galerinha Mas eu vou falando aí Que vai chegando ali Já é pertinho Chega lá pra eu parcar lá Eu mostro isso aí, né? Um pedacinho aqui Eu acho bonito aqui também, galera Eu acho que eu posso passar por aqui também Eu acho ali o... Então, um eco forte é o caminhão Olha que lugar mais bonito, galera É que eu falo aí, ó O serviço meu é abençoado demais Graças a Deus Eu sou abençoado Graças a Deus É um prazer de fazer o que eu faço Faço com amor É bom demais Chega lá pra embarcar lá, né? Dá um jeitinho de mostrar mais E aí, galerinha O gado, vamos levar isso aqui, ó Esse gado aqui E aquele lá de baixo ali, ó Todo dia eu posso ir? Pode Eu posso ir pra lá do embarcador já O boi é por outro, tá? Olha Vamos organizar aí que... Pode ter investido, não Com certeza Vou sentar aqui, galera Vou sentar aqui pra ficar organizadinho Ele vai pegar lá Ele não carrega o boi na frente, tá? Não, não, não Vamos mandar Vamos bora começar o embarque com Deus Aí vai dar certo, hein, galera Se Deus quiser Vamos que vamos Vamos mandar Pode achar o boi vim, pode achar que quiser vim Aí, deixa vim Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Aí, mais essas e sete, pronto Pode fechar, manda o bezerrinho que pode fechar Não, baixa agora não Puxa não Puxa não Bora Vai Bora Eu sou o camaramento Vai ter muita gente aqui, eles embarcam lá É, galerinha Embarcaria, primeiro de viagem aí Eu mostrei mais ou menos lá Porque o embarcador é fechado, galera Aí custou de mostrar Mas nós vamos organizando aí Aí daqui a pouco Nós vamos chegar ali Pra soltar o gado ali Vou descer lá Mas é o jeito que nós tá lá O rapaz, deixa eu filmar também Mas também vai descer no meio do posto Tá, vai ver Porque, no caso, vai descer E aí, tudo mais Nós vamos falando aí Eu vou reportando Vocês vão mostrando aí Vai darzinho Tudo vai dar certo Pro final aí É, desse jeito aí Tá querendo é chover, galera Chover lá Tem um morrinho Vai tentar não sobra Toda pessoa que tá pra lá Chegar lá É chover É como eu falo Mas não tem jeito Não tem jeito pra morte Vai dar certo Pro final aí Tá tudo certo, hein Beleza, galera? Vamos falando aí E aí, galera Olha quem chegou aí Galera Ó demais Tem chuva mesmo, né, galera Clorão, né É, pois é Tem Devagarzinho Que não sei o que nós vamos fazer Lá não No morrinho Lá Chupido muito lá Não sei o que vai fazer Mas tudo tem jeito Não dá um jeito Não é só que o gado lá embaixo Vai tocando Não dá um jeito O que a gente pode é fazer Ter tempo, né, galera Fazer tudo coisa errada Estragar o caminhão Machucar a gente Não pode Machucar o gado também Não pode Também Aí assim Não tiver mais pra frente Nós vamos Não ser rápido Beleza, galera Chuva que tem o carro Que legal Desceu o gado aí Vai gazinho Pra não machucar Esse gado aí em pé Essa manhaceira É custosa É perigoso Mas como é que faz Vai cair de costa Não tem importância E Gui Jogou barro na cama Pra todo lado Agora não dá conta de ir E ela ficou no meio da porteira Vai gazinho Nós organiza aí Vai Tá gazinho Nós organiza Aí Minha princesa Vai gazinho Pra não machucar Opa Acontece Isso aí é normal Vou abrir aqui Pro boi descer O boi não esperou É o boi da doida A cabeça Ô bichão Véi Druto Malu Vocão Véi Nós temos uma carrada Opa Isso acontece Moçada Mas Nós 10 grados Todo dia Isso é normal Acontece Agora nós buscamos outra viagem Agora a gente está de volta Aí Bora galera Pra derradeiro viagem Aqui Vamos barcar ali Derradeiro viagem Pra acelerar o carro Que Deus dá Moçada Faz parte da brincadeira Tem que chover Vamos barcar ali Pra nós Virar pra trás Daqui a pouco Vai dar tudo certo Se Deus quiser Sei lá A vaga cair Tudo faz parte Acontece Vai com o molhacinho Escorrega Mas não machuca não Mas faz todo dia Não faz sempre Todo dia Graças a Deus Até hoje Não vai machucar Pode acontecer De machucar Pode Mas é muito difícil Mas Deus abençoe Não vai machucar Meu sincero Tem um bom tapete Não vai vir aqui Agora É isso É voltado Ali Que é o Lá É meio que estou De mostrar Porque é fechado Embarcado O que nós faz Vamos ver o possível O que nós está Embarcando Não vai dar certo É isso Realizão Nossa É bom chover Graças a Deus Deixa eu ver É galerinha Vai sair aí Vai sair aqui Galera Porque o barracão Que é fechadinho Mas faz parte aí Vamos organizando Está chovendo Mas é Importância não Moer também É bom que reflete Um calorão desse Moeradinho É bom ficar esperto Vamos tocar lá Agora o gado vem O gado vem Eu mostro Sai aí Galerinha Sai aí Deu a gaiola Embarcando Só embarca aí Arca vai Arca vai É Vagazinha vai É não Vamos passar Para frente Nós vamos voltar Vagazinha vai organizando Não tem que tocar não Embarcador é fechado Vagazinha não Nós já ganiza aí Embarcando aí Devagazinha É So Embarca Anda So Vagazinha vai dar certo aí No final da Vai meio apertadinho Mas é É semente Raca vai Raca vai Aí Entrando aí Galera Raca Vai mandar Vai mandar Vai mandar Vai mandar Vai mandar Vai mandar Devagarzinho É Eu sei É É Marcar Aterradeira Não deu o que mostrar Direito lá Porque Lá não sai o mocinho Urzinho lá Tive de rodar Mostrei mais ou menos Só lá Vamos ver o que nós vamos fazendo aí Marcarinho Vai soltar lá É o mocinho Vai soltar no chão Lá E tá cheinho Perigoso Machucado Aí foi Porque pode ir por conta dele O dono Né galera Eu Primeira viagem Ele trazia Mão um pouquinho Mas ele veio Com ele Controla Direito Então tá bom Assim mesmo Agora ele vai instalar Poder Se Deus quiser Vai dar certo É papel almoço Mas sei lá Caralhinho Casinha aí Do mais Pra ser calgada Ela vai dar certo É um bicho de fruta Tá boa hora Moçada Carregadinha aqui Bem cheia Bem pesadinha Tô fazendo ela ir pertinho A área chaldada também Daqui a pouco Vamos instalar Se Deus quiser Que talhada aí Por todo lado Ouvindo A área daqui Daí rapaz E aí rapaz E aí rapaz E aí E aí A gente tá lá Pra descer o galá Deus quiser Vou mostrar mais Pra vocês aí galera Que talhada Do tapetão caipino Pra não deixar o caminhão Balançar Pra não dar pancada No galo Estradinha Que talhada Arrumadinha Morrindo E Daquela hora Subiu Subiu o balão Né Agora já passou Mais carro Por aqui Pelo passo Aqui É patinado Lá Isso aí não Vai subir não Fechar aí Pra não ir ver Né galerinha Morrinho É bem a pica Mas bem a pica Tem que botar Botando Tá embaixo Então não sofre É podia que eu fechar Ainda bem que o senhor Vai abrir Pra minha porteira lá Valeu Obrigado Deu sorte Pra minha porteira Não é Passar uma Opa Tá rotando Aqui galerinha Não sobe Né Opa 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 Esse caminhãozinho Abençoar demais É a pique Moçadinha É a pique É a pique Nossa Pra gazinho, pra não machucar Vai dar, vai dar certo Se Deus quiser vai dar certo O bezerrinho fica na porta Deixa eu descer, pode deixar descer Pra não machucar Opa Gazinho Vê cheio, galera É assim mesmo Faz parte, galera É não, vai gazinho, vai organizando Vai dar certo Desce, meu filho, desce Vou abrir aqui, o gado vai descer Vai descer A vaca bateu A vaca escorou na porteira A vaca escorou na porteira Tem cerca lá Vem 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 Vai gazinho pra não machucar Vai pular não pula Não, vai gazinho, vai dar certo Vem 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 Aí Minha filha Tá tranquilo Vai gazinho Opa Aí Graças a Deus Aí Galerinha Falei que dá certo Tudo nós, tudo dá certo Aí galera Tá entregue Aí Isso foi mais um vídeo pro canal Se tiver gostando Comenta, compartilha Deixa seu like Juntos somos mais fortes Tá entregue mais um Manhã, graças a Deus Aí